A polícia já fez a identificação, esse rapaz já está, é um foragido, um velho conhecido da polícia, ele já tem aí cinco, pelo menos, cinco homicídios nas costas. Esse rapaz é o Matheus Henrique, que é considerado um foragido perigoso da justiça. Ele é o rapaz de cinza, que aparece nas imagens, dando outros dois tiros na vítima de 25 anos. A polícia, então, está fazendo a identificação dele, para que mais pessoas se souberem do paradeiro, tanto do Matheus, como do outro, que ainda não foi identificado pela polícia, possam repassar as informações para que eles sejam presos. Agora, o que chama a atenção nessas imagens, Silvio, você viu que o rapaz que entra com a camisa preta, o que ele está segurando nas mãos? Uma lata de cerveja. Ele segura a lata de cerveja com uma das mãos e, em seguida, dá um tiro na cabeça da vítima. Quem vai dar mais detalhes sobre as investigações é o doutor Douglas Pedrosa, que vai conversar com a gente. Delegado, essas imagens foram, lógico, importantes para que vocês conseguissem identificar o Matheus e também o depoimento das testemunhas, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente, as imagens são esclarecedoras. Conversando com as testemunhas, a gente soube que a vítima vinha sendo ameaçada por uma organização criminosa que atua em todo o Estado. E sabendo que o Matheus é uma pessoa que acaba de ser solta, que mata para uma dessas organizações, a gente submeteu as testemunhas a uma série de fotografias, dentre elas a fotografia do Matheus. Duas delas foram uníscoras ao afirmar que é o Matheus aquela pessoa que estava usando o boné cinza quando das agressões. O Matheus foi solto no último dia 29 por uma decisão do Tribunal de Justiça, contudo, contando com a colaboração do Poder Judiciário e do Ministério Público, lá de Trindade, a gente já conseguiu a prisão preventiva dele em outro inquérito. Frisando que ele já responde por cinco crimes de homicídio em Trindade e um crime de tentativa, onde, vejam só, ele atirou contra uma guarnição da polícia militar, acertando, inclusive, a viatura com alguns projetos de arma de fogo. E essa vai ser uma investigação bem complexa. Inclusive, a latinha de cerveja que o outro suspeito estava nas mãos foi até recolhida pela polícia. Sim, essa latinha foi jogada a cerca de 25 metros do local do Swartz, foi recolhida por nossas equipes, na realidade, nossas equipes indicaram a latinha aos peritos, os espertos recolheram isso, tanto para digitais quanto para DNA. A gente pede a colaboração da sociedade para duas situações. Primeiro, localizar e prender o Matheus. Ele também é conhecido como Sidorff. Esse rapaz é muito perigoso, quem souber, liga para a gente no 3506-4709-197, ou ainda entre em contato com a guarnição da polícia militar, liga em 190. O importante é ele ser preso. Ele sendo preso, a gente vai ajudar a gente a esclarecer o crime e, mais importante, tirar uma pessoa dessa da sociedade. A vítima, o Marcos, já estava marcada para morrer, né? Sim, pelo que a gente sabe, a vítima já vinha duas semanas mudando seus hábitos e se preparava para sair do Jardim do Cerrado. Olha, o delegado, inclusive, pediu para frisar a imagem dos dois suspeitos aí, tanto do Matheus Henrique e também do outro suspeito que fez o primeiro disparo por trás, na cabeça da vítima de 25 anos, para que qualquer pessoa que tenha informações, ligue no 197 da Polícia Civil.